E a inteira atrás do cono? E aí família! Caralho, o que aconteceu? Entra complexo INT PFV O que ela está fazendo? Ué, é essa mulher aqui que está na minha live? Oh, nós estamos todos f*** Nós estamos apenas todos f*** Vou dar uma chance se você concorda Nós estamos todos f*** Nós estamos arruinando o... Cadê, mano, o bagulho? Cadê? Manda aí, Pedrinho Tem o link, acho Caralho Que isso, mané E tal Tem um dos meus meninos pra chegar lá hoje Pra trocar ideia Eles apontaram a arma Que iam sequestrar Nós que estávamos perto Pra poder resgatar o moleque Peraí, isso é tudo por causa de mim, pô? Que me mataram lá? Eu não sei Porque os caras são bem hostil Ou não Ou não, não é não, né? Mas o que houve aqui, cara? Pode pegar o início desse trem aqui? Se o senhor quiser perguntar, chefe Se o senhor quiser perguntar, chefe Pode perguntar aí Pode perguntar aí Maravilha Que isso, mané? Tá o gemado, o liu e o branco Tá o gemado, o liu e o branco? Que que houve aqui? Que que houve aqui? Pula Já E aí, família Ah Vai ser maneiranto no complexo com John Brown Sem contar que vai fazer roleplay com o mamute Que é um monstro do roleplay É, os caras é um monstro da RP mesmo Literalmente que eu não fiz nada Mas chefe é o caralho É o último B.O. que eu quero ouvir teu nessa roda Nada Se o teu nome aqui, viu, liu Nessa roda Mas... Literalmente que eu não fiz nada Mas chefe é o caralho É o último B.O. que eu quero ouvir teu nessa roda Ahn... Segunda coisa Que isso? Caralho Caralho Que isso, mané? Que porra foi essa? Que porra foi essa? Legal Aí, ó Pois ou o que? Tá maluco? Tá rindo, cara Tá rindo, cara Porra 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 Tava até dormindo aqui já, ué Porra Pior Pior Eu também deixei na torre É Eu tô te amado É a moça Caralho, que porra foi essa, mano É caro, no block bike Caralho Tá rindo, cago Cago Recado do block bike Caralho Caralho Ah, eu queria me tornar o chefe da sua aqui, véi Ah Consegui Consegui Ah, eu achei que eu ia conseguir cair no mar, véi Ah Que sacanagem, véi Porra Eu achei que eu ia parar no mar, véi Ah Ah Não Agora já era, agora o PD, véi Porra Eu achei que ele era o Mario, ia cair Pum Mas valeu Valeu, pô Valeu E aí, família Perdi o personagem Meu herói Te amo, Paulinho Ai, caralho Por que você fez isso? É por causa do RP, pô Ixi, puxaram eu O que? O que? O recado do block bike Sem hate, rapaziada RP, tá? Quis fazer minha zoeira aqui Ué, mas Ué, mas O que é isso? O que é isso, cara? 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 Esse moleque é doente, cara Aí, filho Sabe que tudo tem um limite, né? Como assim, cara? Eu não tô lembrado Não tá lembrado? Você vai lembrar agora E agora vai entrar O filho E aí, família Só acho que ele foi um pouco alterado e apressado Ele podia ter metido um busão na calçada da praça antes Perdemos o Paulinho, gente Mas valeu a pena Será que eu vou perder o boneco? Ou eu vou perder só a vida? E aí, família Eu vou perder o boneco, povo Não fala nada que o Pinguinho Cotocoa não vai dar perna Será que eu fui banindo, por favor, né? Só o boneco 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 Vou ver Ah, mas ó, valeu, povo O RP E aí, família Já chega Meimei Hoje é um dia feliz pela sua volta Assim podemos te xingar de mendigo comedor de rato Seu personagem chegou ao fim Vamos criar agora o outro Perdemos o Paulinho, porra É, ó É o cara impressionado É o cara que essa dele foi engraçado É agora a grande vara, porra Ixi, tomei ban mesmo Caralho, fui de ban, porra Fudeu Vamos fazer outro Ah, mas uma coisa que eu não entendi, tá? Sem farpas Eu matei ele Aí ele reviveu E aí eu vivi de novo Tomei um tiro e fui banido Mas porque eu matei Mas enfim Agora acabou o Paulinho Acabou a história Eu também não entendi isso Eu tava montando aquela parada mais cedo Do Da parada do Do bando Do bando Ele matou o Bolt Que isso, mané? Salve, Cocudo Três meses com você Aproveitar, pegar esse dinheiro aqui E comprar um doce para você Do bando Do bando Do bando Do bando Do bando Do bando De matar Para eu virar O chefe da cidade Entendeu? O Paulinho Ia se tornar o rei Só que aí na verdade E aí família Do bando Roleplay que o dono da cidade cacaca. Pode roubar o tronco. Vamos aí, cara. Porra, vamos aí, rapaziada. Pode falar merda aí. Vocês falando merda também, vocês me complicam, tá ligado? Então, mano, fica na moral, não precisa falar merda. Porra, deixa acontecer o que aconteceu com o problema dos caras, tá ligado? Porra, não precisa ficar falando esses bagulhos que vocês me complicam. Vocês, porra, são meus. Que isso, mané? Vocês todos são meus. Te amou. Que saudade que eu tava, seu safado. Entendeu? Então, porra. Mas matou, né? Não vou matar, entre aspas. Mas foi bom. Foi bom. Enfim. Isso, moleque foda. Sem chorar pelos dentes ramados, rapaziada. Que moleque maluco, mano. Sai fora, seu filho da puta tarado. Tá querendo ser grande demais. Não, mas eu não ia fazer de verdade, não. Era RP, velho. Aí eu achei que eu ia ser caçado, tá ligado? Eu achei que eu ia ser caçado. Isso, quer matar o Don Wilson. Ele já foi pro complexo. Matei, velho. E aí, família. Matei. Você que é nosso. Seu mercenário. Eu tô na hora que eu sair da porra da tua live, idiado. Matou? Ele matou, cuzão. Ele me deu. Editou? Editou? Eu tô bem bom, velho. Eu tô na live aqui. É verdade? Aham. Você tá em live, velho? Caraca, você é maluco, Paulinho. Eu não achei que ia dar banho. Eu achei que eu ia ficar de fugitivo, fragou? Eu não entendi porque ele renasceu, mano. Fizeram igual comigo. Ah, não. Relaxa. O... Calma aí que eu tô em live. Vai falar bobagem. E aí, família? Meio Coloco, hoje também é um dia muito triste, pois acabou o surfim simulador, vulgo Cidade Alta, mas queremos te ver de volta à Medina, junto com a nova promessa brasileira da modalidade reverte, come, rato. Então eu achei que ia ser fugitivo, velho, mas eu tô mentindo. O que o cara falaram? Fingiu ter ficado de boa pro Votes não dá raiz. É injusto por causa que o Votes... E aí, família? E aí, chat? E aí, mei, codloco? Bahamas ou complexo? Não entendi. Sendo assim, não tem graça. Ainda existe o recovery? Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que ele tinha aberto aí, ó. Ele tinha aberto a coisa. Vi a tela do Votes? Eu não vi, não. Cadê? Tem a tela do Votes? Complexo com o SV? Ensina a nós do chat. Já explicou o ban? Já. Vem ser feliz no SV, pô. SV a vagas. Tamo aí, cara. O que é isso aqui? É a mula do mexicano. É a mexicana. 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 Meu Deus. Todo mundo eu suspeitei. Eu não acho. Tá rindo, gago, gago. Que isso, velho. Que porra é essa, velho? Traz esse cara. Traz esse cara. Tá já matando. Traz esse cara. Vai lá, busca. Busca lá. Busca lá. Pode buscar. Os mesmos, cara. Pode buscar. Tá achando que é barzeado o bagulho aqui. Pode buscar. O cara lá em cima é mexicano. O cara lá em cima. O cara tá atacando, tá papo. Tiraram o meu patrão. Como assim? Pode buscar. Olha isso, bicho. Os caras que vêm falar mal de mim é os caras que vêm empacar o patrão na reunião. Ele deu uma facada, né? Ele deu uma facada, né? Tá querendo? Pode buscar, mano. Cadê? Foi lá já, foi lá já, patrão. Foi lá já. O lado de cima também, patrão. Não, o lado de cima é mexicano. Ah, tá. É mexicano, mano. O mineiro foi atrás, ó. Cadê? Cadê o cara lá de baixo? Pode buscar lá. O John Whisky já foi. O John Whisky já foi. Não. Buscar o Paulinho. Caralho, mané. Construíram a favela de um dia para o SV num complexo. Viettsempos. Eu vi, mano. Caralho. Corre, Cristiano Ronaldo meteu o gol no finalzinho, né, mano? Eu vi esse gol já. Fica. Mano, ó. Eu baixei aquele joguinho. Sabe aquele joguinho, mano? O... Eu vi, mano.